E aí, você tá fora do mercado de trabalho? A hora é agora, viu? Você que, de repente, quer retomar aí o seu emprego, temos algumas oportunidades. Olha só, a gente vai colocar aqui na tela, auxiliar de cozinha. Tá aqui, ó, auxiliar de cozinha. Olha só o salário, R$ 1.435. Lembrando, além do salário, tem também mais um vale alimentação. Vai amenizar mais, viu? O telefone tá aí, 992-34-1564. Ó, essa vaga é pra uma empresa que fica no bairro Quinta da Lagoa, tá? A pessoa contratada, ela vai realizar montagens de pães, né? Saladas, auxiliar aí os cozinheiros e também na lavagem da louça. Encaixa essa vaga pra você? Hã? Você tá aí, sem trabalhar? Encaixa, então entra em contato com a gente. O telefone tá aqui, ó, 992-34-1564, R$ 1.435, mais vale alimentação. Se te encaixar, entra em contato aqui. Tem mais uma oportunidade pra você que tá fora do mercado de trabalho. Açougueiro, olha só, R$ 1.850. Lembrando que além desses R$ 1.850, você pode tá fazendo horas extras aí, que vai melhorar mais ainda, né? O salário. R$ 1.850, mais horas extras. Te interessa? Encaixa no seu perfil? O telefone tá na tela. 67-9975-3298. Não deu tempo de anotar? Hã? Faz o seguinte, ó, 9975-3298, tá aí a oportunidade pra você que é açougueiro. Tem mais, Albert Silva? Tem, tem auxiliar de limpeza, viu? Auxiliar de limpeza, R$ 1.435, mais auxílio alimentação, vai ajudar bastante. Se encaixa nessa vaga? Faz o seguinte, 992-34-1564, tá aí as oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Tem, viu? Tem várias oportunidades, basta você procurar, aproveitar que hoje é uma segunda-feira, né? Faz o seguinte, procura, viu? Entra em contato, tem várias oportunidades aqui em Transagoso, como nós estamos mostrando essas três oportunidades aí, tá certo? Tá aí o nosso TV Sem Emprego, se te encaixou aí algumas dessas vagas, entra em contato, tá? Qualquer coisa, não deu tempo, entra em contato com a gente no 3509-CD2500, que vai ser um prazer, a gente passa pra você também no telefone.